Olá galerinha! Hoje estou aqui com a minha mãe. Oi galerinha! Mais uma vez para fazer um vídeo que vocês estavam me pedindo muito para fazer que é... Mamãe reagindo ao funk. Galerinha, muitos pedidos. Duda, faz sua mãe reagindo ao funk. Duda, faz mamãe reagindo ao funk. Duda, faz o do funk. Muita gente pedindo isso. É verdade. Mas nós não íamos fazer, por quê? Porque eu não gosto de funk. Eu gosto de funk sim. Um pouquinho gosta. Só que os funks hoje em dia tem muito palavrão. E a gente não escuta funk assim com palavrão. Tanto é que quando eu venho trazendo a Duda da escola, 5 horas da tarde, no rádio toca o quê, Duda? Funk! Aí a gente vai e baixa o volume do som e vem conversando porque só toca funk e muito palavrão. E a Duda só tem 7 anos, não pode. Estou escutando esse tipo de música. Mas tem alguns funks legaizinhos e sem palavrão. E como vocês pediram muito, aí o que você fez? Aí eu pedi para a minha prima Camille baixar alguns funks e eu estourar junto com o meu pai aqui no computador da mamãe. Isso, a Camille mandou para a Duda alguns nomes de alguns funks que não tem palavrão. Diz ela, né? Espero. Que se tiver eu vou puxar a orelha dela. E a Duda vai botar agora para eu me escutar. Galerinha, eu estava, tipo, tocando funk e aí eu... Aí a mamãe é do lado, como você conhece? É, não entendi por que a Duda conhecia aquela música. Mas tudo bem, depois a gente vai conversar. Gente, é porque eu assisto o musical dos atores do SBT. Agora a gente vai deixando seu like e se inscreve no meu canal, caso você não se inscreve. Então bora lá para o vídeo. Bora lá para o vídeo. Esse é o Doro, te trolando. Eu não consigo cantar, mas eu adoro. Estava passando, a gente se beijando. Deixa eu tocar, adoro. Gente, também, rapidinho. Daquele musicalzinho, não sei fazer, mas a Duda faz o tempo todo e eu adoro. Deixa eu falar, galerinha, eu estava cantando e a mamãe queria estar te trolando. E ia estar navegando e te trolando. Gente, eu acho muito bonitinha essa música, mas eu não sei cantar. Essa eu adoro, acho linda. Não sei cantar, mas é muito legal. Galerinha, tipo, sério, é a que a Miri me mandou, eu. Coisa, graça, coisa, sabia. Então vamos cantar um pedacinho. Queria estar navegando e te trolando. E te falando o quanto que eu te amo. E a gente se abraçando, a gente se beijando. Nosso amor navegando. Ah, galerinha, é isso aí. É legal, mas eu não sei cantar. Tá, vamos, então pula essa parte, porque não é certo. É linda. Então vai, a Duda, é outra. Esse. Agora eu só clicar. É, peraí, deixa eu te explicar aqui. Gente, é porque eu não sei, tá? Clica aqui. Essa eu não conheço, nunca vi. O que é isso, Eduardo? Como é que você conhece essa música? Eu não conheço. Eu tô vendo. Como que você conhece essa música? Musical. Tem essa música no musical? Tem a música no tatuário, então eu queria ter a música. Galerinha. Gostou ou não? Não, né? Óbvio. Eu nem escutei direito, porque eu fiquei tão assim, porque você... Eu não... Como é que você conhece essa música? Volta de novo. Volta mais um pedacinho. Volta mais um pedacinho. Boba. Galerinha. Galerinha. Parece ser... Bota aqui nos comentários. Parece ser legalzinha, mas eu tô em estado de choque, porque eu não sei como a Duda conhece essa música. Porque ela não escuta funk. Não. Mas de vez em quando eu escuto porque eu fico assistindo o musical dos outros dois. Eu estou de queijo caído, mas vamos lá. Passa pra outra, Duda. A Camille que botou. Camille, se tu botar aqui com palavrão, olha só. Mira a morte. Vai. Nossa. Clica assim na ordem pra você não perder. Aqui? Isso aqui. Clica duas vezes. Esse aqui, ó. Eu não conheço esse. Eu não conheço. Esse eu conheço. Esse eu gosto. Gosto de dançar. Amor. Eu gosto tanto de sentir o teu sabor. Inverter, ver contigo no meu... Ih, do Nego do Florel. Adoro. Essa é ótima. Muito legal. De sozinho. Porque eu sou a vida louca. Ui, muito legal. Adoro. Nossa, eu nem conheço. Nossa, eu sou ela toda dançante. Não conheço. Ah, não, Biel, não. Camille. Não, não, peraí. Ah, não, Biel. Essa é da Ludmilla. Conheço. Também gosto, gente. Ih, tô adorando isso. Ok. Que que é isso, hein? Que que é isso, hein? Coisa louca. Adorei, gente. Muito legal. Adorando isso ali. Cara, é um cara normal. Isso. Calma aí, deixa eu olhar com o nome. MC Bola. É. MC Bola, MC Guimei, MC Nego Blue. Lindona. A batidinha é legal, né? Dá pra dançar. Ih, adoro. Amiga. Gente, esse chão aqui é muito legal. Não gosto de cantar palavrão, mas esse chão eu adoro. Tirando onda, ela rebolando. É só da lindona. Ah, comecei. Que 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 é lindona? Muito legal. Esse aqui? Ah, esse todo mundo conhece. Esse todo mundo conhece, tá? Esse é o... Como é que é, Lúbito? Esse é legal também. Ih, não tem muita lei afetando a música, mas é legal de dançar. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Como é que é a dúvida? Tá tranquilo. Tá favorável. Tá tranquilo. Tá favorável. Deixa ela passar. E gosta. Cata de revista. Ih, ela não anda. Não anda. Ela desfila. Ela é top. Cata de revista. Conheço. Adoro. Gente, eu tô querendo essa playlist. Dá pra dançar muito. Tira foto no espelho. Vamos foto, Duda. Ela desfila. Ela desfila. Adoro. Gosto. O do Cinco Mendes. Esse eu não entendi. Até agora, como é que você conhece? Porque eu nunca ouvi essa música. Mas todas tô adorando. Adorei. Eles que quer vir. Eu já vi o da Carol e ela falou que eu dou a música. Eu adoro. Ih, ó. Tô gostando. Tô gostando. Tô gostando. É legalzinho. Bota a sua mão em cima da minha. Mostra que tu não tá sozinha. Agora que o mundo é nosso. Conheço. Bora que o mundo é nosso. E reconheço outros fãs. Não tô usado de nada, hein. Tira que ser filha reagindo aos fãs, galerinha. Porque eu conheço tudo. Ih, tô adorando os fãs. Nosso fãs, bora que o mundo é nosso. Brincou, gente. Conheço. Conhece, Duda? Conheço. Mãe. Cadê? Clica. MC Kevinho. Não, peraí. Ah, o que eu fiz aqui? Socorro. Gente, a nossa MC não me conta de bom. MC Kevinho e MC Davi, elas gostam. MC Kevinho e MC Davi, elas gostam. Então vamos ver esse. Nunca escutei MC Kevinho. MC Kevinho e MC Davi, elas gostam. Azul, não. Tem que ter mal a batidinha. Tá dançado. Tá dançado. Eu não sei mesmo. Hoje um, o Jorge já se prepara, tá tudo de bom. Que elas dançam e acabam. Esse modo som, olha. Corrido. Não conheço. Não gostei muito, não. Não, não. Camille. Camille, só pra Camille. MC Levinho, tudo de bom. Ih, mas a batidinha é legal, ó. Ah. Cadê a minha batidinha? Eu não conheço. Não é. Não é calma. Você é louco, é? Se tiver alguma coisa de ruim, já pausa. Só tem batidinha? Não tem música, não? Não. Foi lá no baile que ela lançou e como sempre todo mundo olhou. Foi lá no baile que aconteceu. Ela parou e me chamou, chamou, chamou eu. Ou não vinha, ou não vinha. Você conhece essa música, Eduarda? Como? Nunca ouvi. Eduarda, como você conhece isso, Eduarda? Musical. Esse musical ali, hein? Eu vou entrar nesse musical pra ver. Como é que você conhece tudo isso que eu não conheço? Gente, é dos atores. A gente tem que trocar. Filha reagindo aos fãs, porque os fãs que eu conheço, ela não conhece. O que ela conhece, eu não conheço. Mentira, gente. Eu conheço essa parte, mas eu não conheço o resto. Porque quando eu vi o musical dos atores, ela tinha até aí. Aí eu... Eu conheço essa parte. Eu conheço essa parte. Que isso? Ai, não sei. Eu gostei, não. Não gostei, não. Eu só escutei a primeira parte. Eduarda, a gente vai conversar, porque tu conhece a música. Gente, eu já escutei a primeira parte e não gostei. Mas que tá bom, né? Não, tem imagem. Acabou? Acabou. Ai, galerinha, foi isso. Eu adorei essa playlist. Adorei todos os fãs que tocaram aqui. E quero saber que história é essa de música que a Duda conhece. Que eu não conheço. Mas a maioria dos fãs que tocaram aqui, eu conheço. Acho que é um fãs um pouquinho mais antigo. Que não tem palavrão. Porque esses fãs de hoje em dia só tem palavrão. Só tem duplo sentido. Só tem coisa feia. E isso eu não gosto. E não gosto que a Duda escuta. Mas esses que ela tá escutando ali, tem aquele legalzinho. Tem problema, não. Então, galerinha, foi esse vídeo. Quero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se inscreve no canal, tchau. Ah, também não se esqueçam de me seguir no nosso canal. Porque eu não sou o vídeo na casa do seu vídeo. Super beijo. Tchau, galerinha. Até o próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, clique na foto para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique na miniatura. E para assistir outros vídeos.